A CPI que investiga o assassinato de jovens no país aprovou o plano de trabalho do senador Lindbergh Farias. O relator quer descobrir o perfil das vítimas e dos assassinos, a ligação comum entre eles e a motivação dos crimes. Para isso, os senadores aprovaram a realização de três audiências públicas com a presença de representantes do governo e especialistas no assunto. A gente começa na próxima semana escutando especialistas, na outra semana nós vamos começar a escutar as entidades, as entidades, a Anistia Internacional que lançou a campanha agora Jovem Negro Vivo. Então, esse é o primeiro passo, fazer um diagnóstico da situação. Quem está morrendo? Quem são os autores do crime? E depois nós vamos discutir temas correlatos, que estão muito ligados a isso, por exemplo, a reforma da polícia, desmilitarização.